Lucas 6, 32, a Palavra de Deus diz Se vocês amam somente aqueles que os amam, o que é que estão fazendo demais? Sabe, quando Jesus, em fazer parte da nossa vida, Ele muda o nosso coração. E uma das principais intervenções é nos ensinar a amar as outras pessoas verdadeiramente. Jesus não pede para amarmos aqueles que nos amam e correspondem ao nosso amor, mas qualquer pessoa. E esse amor se reflete em fazermos o bem a todos, independentemente da sua atitude para conosco. Jesus morreu na cruz unicamente por causa do amor que sente por nós. O seu amor é incondicional e nos leva a fazer bem até para os nossos inimigos e emprestarmos sem esperar receber de volta e sermos misericordiosos. Sabe, Jesus Cristo não veio ao mundo para nos julgar e condenar, mas para nos perdoar. Da mesma forma, Ele nos diz, não julguem os outros e Deus não julgará vocês. Não condenem os outros e Deus não condenará vocês. Perdoem os outros e Deus perdoará vocês. Dêem aos outros e Deus dará a vocês. Está em Lucas 6, versos 37 e 38. Sabe, é muito difícil para o ser humano amar dessa forma. Eu e você somos pecadores e a nossa capacidade de amar é extremamente limitada. Para nós é mais fácil pensar que o amor é algo que deve ser conquistado, que precisamos fazer algo para merecê-lo. Como costumamos agir conforme as nossas convicções, frequentemente não conseguimos amar de forma incondicional. Mas o segredo para colocarmos esse amor incondicional em prática é ficarmos à disposição de Deus, para que Ele ame as outras pessoas através das nossas vidas. Jesus nos ama e ponto final. Ele não fugiu dos sofrimentos e nem da morte. Pelo contrário, Ele carregou a cruz em seus ombros, sofreu tudo o que era necessário e morreu para que a nossa salvação pudesse ser consumada. Através da fé, nós já recebemos o amor de Cristo. Coloquemos-nos à disposição de Deus para que mais pessoas possam receber esse amor incondicional através da minha e da sua vida. Pense nisso. Segunda palavra. Segundo o livro de Reis, capítulo 5, versículo 3, a palavra de Deus diz, Eu gostaria que o meu patrão fosse falar com o profeta que mora em Samaria, pois ele o curaria da sua doença. Sabe, nós nem ao menos sabemos o nome dela. A Bíblia não revela. Ela era apenas uma menina. Ela e o seu povo, o povo de Israel, estavam vivendo em cativeiro. Seu patrão era o comandante do exército do rei inimigo do seu povo. Ele era um homem muito importante e muito famoso porque era um soldado valente. Porém, ele tinha um grande problema. Era leproso. E naquela época, essa doença não tinha cura e segregava o portador dela. Sem mesmo reconhecer, Naamã, o comandante em questão, tinha uma bênção no seu lar. Aquela menina. Ela ficou penalizada com o sofrimento dele e tomou a iniciativa de dizer, Você não precisa viver assim. Eu conheço um homem. Sabe, diariamente, ao nosso redor, encontramos pessoas, até pessoas muito importantes na consideração do mundo, que têm um grande problema, o seu pecado. E para esse problema, existe somente uma possibilidade de cura, um relacionamento pessoal com Jesus Cristo, o Filho de Deus. Não importa se você é patrão ou empregado, um adulto ou uma criança, um universitário ou um operário. Seja você quem for, poderá se transformar em uma grande bênção na vida de outra pessoa. Basta dizer, Você não precisa viver assim. Eu conheço um homem. Seu nome é Jesus. Terceira palavra Entra no quarto E feche a porta Chegou a hora de falar com Deus Dobre os joelhos E sinta a presença Que toma todo esse lugar Olá, eu quero convidar você para refletir comigo a palavra de Deus no livro dos Salmos, capítulo 1, versos 1 e 2. A palavra de Deus diz Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam de tudo o que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor e nessa lei eles meditam dia e noite. Sabe, diariamente eu e você enfrentamos uma verdadeira batalha contra as tentações que procuram nos afastar dos padrões que Deus idealizou para mim e para a sua vida e que também tentam destruir aí a nossa saúde emocional. Diante disso, a pergunta é como fazer para fugir das tentações? No Salmo 1 há informações valiosas a esse respeito. Primeiramente, é preciso compreender e aceitar o fato de que sem o poder do Espírito Santo em nossas vidas nunca poderemos vencer as tentações e viver de acordo com o desejo do coração do nosso Pai Celestial. Aliado a isso, devemos buscar toda a orientação que necessitamos na palavra de Deus. Quanto mais nós buscamos, meditamos e nos aprofundamos na palavra, mais fortes nos tornamos para vencermos essas tentações. Por outro lado, quanto mais baixamos a guarda e permitimos que o pecado influencie nossas ações, mais nos afastamos daquilo que a Bíblia ensina, porque o pecado nos distancia do Senhor. Sabe, no mundo exigente e competitivo em que vivemos, é comum as pessoas serem tragadas pelo redemoinho do ativismo e não conseguirem separar um tempo na sua agenda para renovar as suas forças, procurando tornar o seu relacionamento com Deus mais íntimo. Elas alegam falta de tempo, criam justificativas, mas infelizmente não percebem que estão ficando cada vez mais vulneráveis às tentações que as fazem pecar. Por fim, se acostumam e se deixam levar pelos conselhos dos maus, dos que não querem saber de Deus e zombam do que é sagrado. A palavra de Deus deve ser prioridade na vida cristã. Só ela pode realinhar a nossa visão do mundo à perspectiva do Senhor, à perspectiva divina. Não podemos nos conformar com este século, com as imposições que o mundo faz e que nos afastam do Senhor. o único modo de caminharmos firmemente em santidade na vida cristã em direção à eternidade com Deus é renovando a nossa mente através da meditação em Sua palavra. Como está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versos 1 e 2. Vamos orar? Senhor Deus, Pai amado, muito obrigado por este dia lindo que o Senhor fez. Obrigado, Senhor, por esta palavra tão preciosa ao nosso coração. Pai, somos tão gratos a Ti por esta palavra que vem mesmo como uma orientação a cada um que ouve a Tua palavra neste tempo. Pai, que nós possamos entender que o Senhor é Senhor em todas as coisas e o Senhor é Deus de todas as áreas das nossas vidas e que, portanto, devemos, sim, Pai, ter um tempo a sós com o Senhor diariamente, que isso possa ser uma prática na vida de cada um de nós que oramos neste tempo com o Senhor. Pai, dá-nos a disciplina necessária para nos aprofundarmos na Tua palavra, no Teu conhecimento, nos Teus mistérios, Senhor. Nós declaramos que nós Te amamos e somos totalmente dependentes da Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos entender e tranquilizar o nosso coração em relação a isso, que nós possamos ter sempre a certeza, Pai, de que nós estamos buscando estar cada dia mais próximo do Senhor, porque entendemos, Pai, que a nossa prioridade deve ser o Seu reino e a Sua justiça. Oramos, Senhor, agradecidos no nome que é sobre todo o nome, no nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Agora precisamos muito da sua ajuda. Não esqueça de curtir o vídeo e compartilhar, amém? Isso é muito importante. Vai nos ajudar a alcançarmos mais vidas. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se agora no canal Anima Gospel e no nosso parceiro Palavra do Pai. Ative também o sininho para receber as notificações em cada vídeo postado. Deus te abençoe.